E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e o vídeo de hoje é pra você recuperar a fé na humanidade, jovem. Sim, como vocês puderam ver no título, olhos biônicos estão sendo, olhos biônicos estão sendo desenvolvidos por cientistas, testados e estão funcionando, pessoal. Pessoas com cerca de 80, 90% de cegueira estão conseguindo recuperar a visão. Pessoas que nunca tinham visto a cara de seus cônjuges hoje em dia estão conseguindo ler livros. O quão assustador é isso? Eu não sei, a matéria é do Gizmodo, é uma matéria gigantesca, eu li inteira porque ela é realmente muito boa e eu recomendo que vocês leiam também. Eu vou deixar o link aí no topo da descrição, mas aqui eu vou dar uma resumida porque ela tá uma matéria um pouquinho difícil de entender porque fala de alguns termos técnicos, tá ligado? Algumas coisas meio confusas, mas vamos lá. O que que acontece, mano? Os cientistas desenvolveram um sistema composto por uma microcâmera e um chip, é tipo um microchip também, certo? E qual que é a parada? É uma junção desses dois, a microcâmera fica pra fora do seu olho, né? Ela capta imagens, ela transforma isso em dados e esse microchip, velho, ele fica tipo na sua retina, tá ligado? Não, não é na retina, velho, é na retina. É implantado na retina, velho. E aí a câmera passa pelo microchip, tudo que ela vê ela passa por esse microchip e esse microchip envia sinais, né? Pro seu, deixa eu ver. Envia dados sem auxílio de fios, aí se implante na retina. E aí esse negócio, ele joga sinal pra retina e a retina consegue, digamos assim, ler esses sinais e mandar isso pro cérebro, tá ligado? O que é a parte mais difícil da cegueira. Então, tipo assim, mano, tem um jeito de máquinas se comunicarem com as células do olho pra que o olho receba informações, tá ligado? E pra que o cérebro conceba informações, cara, isso é incrível, porque eram pessoas que não enxergavam, cara. Eram pessoas que não conseguiam, que não conheciam a própria esposa, o próprio marido, cara. Esse teste já foi feito em mais de 80 pessoas e, infelizmente, ainda não funciona com pessoas que são completamente cegas, né? Tem um método de medida ali, um pouquinho confuso, né? Que é utilizado nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que seria tipo, é o chamado 20 e 20, 20 barra 20. É que, tipo assim, a 20 pés de um quadro, você tem, assim, a visão média das pessoas é considerada 20 pés, você conseguir ver um quadro bem. Se você tem a 20 e 40, você vai ver a 20 pés, ou seja, 6 metros do quadro, o que uma pessoa vê a 40 pés, ou seja, 12 metros. É muito difícil entender isso, principalmente por causa da conversão e do ser com o pé. Mas, resumidamente, é isso aí. Se é 20 e 100, o que uma pessoa normal veria a 20 metros, uma pessoa 20... Não, desculpa, o que uma pessoa normal veria a 100 pés, uma pessoa normal veria a 20 pés. Vocês entenderam? É mais ou menos isso, né? Então, esse número, vocês vão até ler na matéria lá e ele usa bastante essa numerologia. Vocês podem clicar lá e se inteirar um pouquinho melhor sobre isso também. Mas, resumidamente, é isso. Tipo, o que você vê a 6 metros, aí se a sua visão for, tipo, 20 e 100, você veria, tipo, a 100 pés, tá ligado? É um bagulho, é muito confuso, mas, enfim. Qual que é a parada disso? O que eu tô explicando nisso? Porque tem um nível de cegueira, que é o 20 e 200, que é considerada cegueira técnica, que ainda não é resolvido, na verdade, mesmo com o implante do chip e tudo mais, por causa dos danos na retina, né? A retina não funciona, então ela não consegue ler as informações. Ela não funciona pra transmitir as informações até o cérebro. E é isso o que acaba causando a cegueira dessas pessoas. E é por isso que esse olho biônico ainda não funciona, tá? O olho biônico, ele não vê cores, ele vê apenas preto e branco. Cara, eu tô impressionado. Eu li a matéria, entendeu? Eu tô vendo a matéria e falei, caralho, o partido ficou maluco. Porque isso é o tipo de coisa que faz a gente recuperar a fé na humanidade, cara. E o próximo projeto já vai ter identificação de cores e já vai passar isso pro cérebro. Leva um tempo pra pessoa se adaptar ao dispositivo, mas, aparentemente, ele funciona. Tem as declarações de um cara que começou a enxergar depois de nunca ter enxergado na vida dele. Cara, isso é assustador. É o ponto da tecnologia que a gente ficou assustado, né? Cientistas dizem que até 2020 eles já vão ter desenvolvido tecnologia o suficiente pra, quem sabe, pessoas com 100% de cegueira, né? Pessoas 100% cegas consigam voltar a enxergar, velho. Isso é assustador. Outra coisa que já estão começando a falar também sobre essa situação é o fato de que a visão biônica, ela é diferenciada. Porque ela é imagem passada por uma câmera. Então, talvez, daqui a um tempo, seja possível adaptar essa câmera e criar um olho que vai te permitir enxergar durante a noite, velho. Olha que bizarro. Você tem uma visão noturna por causa de uma câmera e, tipo, de um chip, tá ligado? Você vai implantar uma visão noturna no seu olho. E, quem sabe, é outro tipo de coisa, tipo, visão de calor e etc. Cara, as portas que isso abre pra tecnologia são assustadoras. As pessoas ainda estão estudando, os cientistas ainda estão estudando como adaptar, como melhorar essa situação. Eu não sou estudioso de visão, né? Eu não sou oftalmologista, nem nada do tipo. Mas é realmente incrível, velho. É incrível. Vou deixar o link da matéria aí na descrição. Tem alguns videozinhos explicando como é que funciona, onde que fica exatamente o implante no olho. E, cara... Caralho, fé na humanidade restaurada, viu, velho? Eu realmente quero saber como é que vai estar o mundo lá por volta de 2020 a 2030, mano. Vai ser bem interessante. Ou vai ser bem bosta. Mas eu acredito que vai ser bem interessante. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa notícia. Imaginem que incrível, velho. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. E lembrando, o link da matéria tá aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixem no seu joinha e o seu favorito. De se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E que vêm apoiando o canal há muito tempo. E dando seu like, seu favorito. Isso me ajuda pra caramba. E me motiva demais a continuar trazendo o melhor conteúdo possível pra vocês. Então, pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!